E quando você for amarrar, sempre amarrar ela. Pega a ponta do saco e dobra ela para baixo, porque não vai entrar água, tá bom? Você pode colocar ela na geladeira, tá? Você amarrar ela. Não precisa nem amarrar muito. Se você tiver uma fita Halley, você pode colocar. Eu vou mostrar para você que eu tenho uma fita Halley aqui, você pode usar a fita Halley, entendeu? Pode usar a fita Halley, tá? Tá vendo? Pacote. Desse jeito que você pode fazer no pacote, tá bom? Tá aí. Semente de árvore do viajante ou ravenala.